Olá, pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje vai falar sobre uma palavra que está muito na moda, que é o propósito. Só que antes de falar do propósito, eu quero perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. Os vídeos que você gosta, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar se você achar que eles podem ser válidos para outra pessoa. Também não esqueça de visitar o meu blog, eduardocarvalho.net. Lá tem um livro gratuito sobre ansiedade para você baixar um e-book. Além de ter acesso a todos os textos que eu já escrevi e sobre autoconhecimento e crônicas em geral. Dá uma passadinha lá, você vai gostar. Bom, propósito. Essa palavra está muito na moda. E eu quero colocar, existe uma diferença muito grande entre propósito e objetivo. O que é propósito? Propósito é aquilo que dá um sentido pleno para a vida, é aquilo que muda o mundo, que altera a realidade, é aquilo que deixa a tua marca na vida, no mundo, nas pessoas, enfim, em tudo. Certo? Hoje se fala muito em propósito, que nós devemos ter propósitos e tal, só que isso se confunde muito com o objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é tudo aquilo que você almeja um resultado. Então, quando você, por exemplo, quer fazer um curso, isso é um objetivo. Quando você pensa em adquirir algum bem, isso é um objetivo. Quando você pensa em fazer uma viagem, isso é um objetivo. É diferente de propósito. O objetivo está muito ligado a coisas que você busca um resultado. O propósito tem a ver com a existência como um todo. E aí? Dá para viver sem propósito? É errado você não ter um propósito? Nenhum problema de você não ter um propósito. Porque você pode viver muito bem com os seus objetivos. O propósito, pessoal, ele acontece. Ele pode aparecer. Você pode encontrar um propósito quando está buscando algum objetivo, quando está buscando algum resultado em alguma coisa. Então, dá para viver sem propósito? Claro que dá. Então, os objetivos, na verdade, são a nossa razão de existir. É todos aqueles objetivos que nos movem. E por que o objetivo, que é resultado, não é propósito, que é sentido? Porque os objetivos, eles mudam com o tempo. Os objetivos que você pode ter aos 25 anos ou aos 20, podem ser completamente antagônicos aos objetivos que você terá aos 35, 40 ou 50. Então, não dá para colocar tudo isso dentro de uma ideia de propósito. São objetivos. Eles vão mudando à medida que vamos mudando, à medida que vamos amadurecendo, à medida que vamos ganhando mais experiência de vida. Nós vamos desejando coisas que antes não desejávamos. Porque, como nós já cansamos de dizer aqui no canal, a vida se caracteriza pela impermanência, pela mudança constante de tudo, inclusive a nossa. É comum as pessoas procurarem a terapia para dizer Eduardo, eu queria encontrar o meu propósito. Normalmente você ouve isso quando a pessoa está sem objetivos. Então, ter objetivos é fundamental. Por quê? Porque os objetivos, eles nos botam no rumo. Enquanto estamos atrás de um objetivo, nós estamos focados, nosso pensamento se foca nesse objetivo, nós andamos em direção a ele, ficamos menos suscetíveis aos artifícios da mente, aquelas preocupações em relação ao futuro, aquelas culpas, essas bobagens todas que ficam nos atormentando, quando nós não estamos andando com um objetivo, quando nós estamos indo em direção a algum lugar. Quando nós estabelecemos um objetivo, o objetivo nos faz crescer. Por quê? Se eu tenho um objetivo X, é porque hoje eu não consigo. Então, ao conseguir o objetivo X, eu terei me transformado na pessoa que conseguiu esse objetivo. Eu já terei avançado, eu já terei evoluído. Então, nós podemos passar a nossa vida inteira com objetivos maravilhosamente bem. Ah, Eduardo, o propósito. Olha, pessoal, a vida é um propósito em si mesma. Então, se você está de bem contigo, se você está de bem com a tua vida, a tua vida já tem um propósito, que é essa relação positiva com a existência. Você não precisa mudar o mundo, fazer alguma coisa espetacular, você simplesmente está vivendo bem a tua vida. A tua vida está valendo apenas ser vivida. Isso é um propósito em si mesmo. Não tem nada a ver com um grande objetivo que transforme a humanidade. Não precisa. Agora, ter objetivos precisa. Por quê? Porque é isso que nos move. É para isso que nós levantamos de manhã. A buscar resultados. Resultados que, se conseguirmos, nos tornarão melhores, mais fortes, mais evoluídos. Enfim, o que não dá é para perder o objetivo. E não tem data. É muito comum pessoas, depois que se aposentam, que vão passando mais o tempo, elas vão perdendo objetivos, vão perdendo sonhos. O objetivo é um sonho. Quando a gente para de sonhar, quando a gente para de ter objetivos, não importa a idade, a gente está tentando contra uma essência da vida que é o movimento. E, na hora que você para de se mover, você atenta contra a própria vida. Porque a vida é em movimento e em permanência. Então, nunca podemos deixar de ter objetivos, deixar de ter sonhos. Um propósito, ele, às vezes, acontece. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E, se não acontecer, mas você cumpriu a tua vida atrás dos teus objetivos, se você sempre sonhou em outras coisas, se você sempre esteve atrás de alguma coisa. E, durante toda essa caminhada, você teve aqueles momentos legais em que você e a vida se fundiram em uma coisa só, em que você dá aquela bela gargalhada, ou que você está com pessoas que você gosta e você até esquece de quem é, você atingiu também, talvez, o maior propósito da vida. Você saiu do tempo, viveu momentos de eternidade. Esses momentos que fazem a vida ter sentido. Então, a vida é um propósito em si mesma. Não se preocupe se você não tem um grande propósito. Pode ser que você encontre ele na esquina em algum momento. Pode ser que você tropece no teu propósito. A vida é tão imprevisível. Ela é um conjunto de forças que nós não conseguimos controlar nem entender. mas ter objetivo sempre, sonhar sempre, estar no movimento sempre. Mas não se preocupe com a ideia do propósito. Se fala muito nisso hoje, chega a dar até preguiça. E parece que a pessoa que não tem o seu propósito, que vai transformar o mundo, transformar a realidade, ela é uma pessoa incompetente, que está deslocada, que está fora do lugar, ou que faltam a ela condições para alguma coisa. Não falta nada. Propósito acontece. A vida é um propósito em si mesmo. Viver momentos legais em que você está em paz contigo, com a vida, com as pessoas que te rodeiam, que você está de bem contigo, esse é o grande propósito. Às vezes, ele se espalha para outras pessoas e muda. Pessoas que a gente acompanha ao longo da história são pessoas que algumas tiveram propósitos, mas outras foram pessoas que tiveram grandes objetivos e atingiram esses objetivos. Portanto, não confunda propósito com objetivo. O objetivo é aquilo que você está buscando, que mostra que você está em movimento e que, se você conseguir, você vai se sentir melhor e mais forte do que era. Propósito é um sentido para a existência muito grande e que nem sempre é para todo mundo. Tá, pessoal? E isso não é um problema. Por quê? Porque a vida é um propósito em si mesmo. Eu estou falando isso pela terceira vez para você não esquecer. Então, se você estiver de bem contigo, se você estiver de boa, a tua vida já está no propósito, da própria vida. Agora, busque objetivos. Isso fará você viver intensamente até o último dia, que é isso, no final das contas, que faz a vida valer a pena. Valeu, pessoal? Obrigado por compartilhar os vídeos do canal, por se inscrever no canal e também por visitar o nosso blog. Mande sugestões, se você tiver alguma, para a gente tratar aqui. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.